Fala pessoal, seja bem-vindo, você está aqui no canal CELO, seja bem-vindo mesmo, tá? E hoje, o assunto de hoje é smartphone lento, né? Travando. Por que que isso ocorre? Fica comigo até o final, tá? Se inscreve no canal, deixa o seu like, 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 tá? Que é extremamente importante, conta com a sua ajuda aí, pelo menos sem like nesse vídeo, gente. Me ajuda aí, por favor, é só dar um, ó, aí funciona, né? Por favor, tá bom, gente? Peço vocês aí, tá? E compartilha o vídeo aí com as pessoas que você gosta, tá? O seu ciclo de amigo aí, tá bom? Bom, é... Smartphone lento, o que que pode ser? Pode ser diversas coisas, tá? Uma das coisas principais aí que pode ser que o celular está lento com mau funcionamento é quando a gente utiliza todo o espaço interno do telefone, tá? Isso aí, quando a gente utiliza, o telefone começa a dar problemas. Perde sinal de rede, o telefone, ele começa a não aceitar os comandos que você passa pra ele, reinicia. Então, assim, o telefone, ele começa a dar uns bugzinhos. Então, se você tem o costume de encher o espaço interno do seu telefone por inteiro, seja por vídeo, por fotos, por música, não faça isso, tá? Essa é a primeira dica que eu dou pra vocês. O ideal mesmo é você deixar pelo menos uns 5 gigas aí de espaço livre no telefone sem mexer pra que o seu telefone esteja sempre com um bom funcionamento. Então, fica a dica aí pra você. Primeira dica aí, tá? Se o seu telefone tá com esse problema aí, lento, tá? Usando uma certa lentidão, tá bom? Um outro problema que é muito comum, que muita gente faz, é deixar o telefone ligado o tempo todo. Quando eu falo deixar o telefone ligado o tempo todo, é o tempo todo mesmo, tá? Ou seja, 24 horas por dia. A pessoa utiliza o telefone, quando não utiliza, deixa ele na cabeceira da cama, vai dormir, o telefone desperta, a pessoa utiliza o telefone o tempo todo e nunca desliga, tá? Ou seja, a função que foi inventada pro telefone de desligar, as pessoas não utilizam, acham que não precisam. Precisa. E muito. Você sabe por que, gente, que precisa? Porque essa função é extremamente importante pra que o seu telefone venha ter um descanso, tá? Quando ele fica ligado o tempo todo, ele causa uma série de problemas, tá? Ele causa mau funcionamento, ele pode causar o ghost touch, que é quando você utiliza diversas funções e o seu telefone não responde depois, ele mexe tudo sozinho ao mesmo tempo. Seu telefone pode apresentar burn-in. Pra quem não sabe o que é burn-in, é uma camada avermelhada que fica sobre o telefone. Quando você acessa alguma determinada coisa, fica uma tela sobreposta atrás do que você tá mexendo. Então, isso é chamado de burn-in, tá? Então, assim, e mesmo se der burn-in e você continuar utilizando, o burn-in vai só aumentando até que chegar o ponto de você ter que trocar a tela que vai te incomodar tá mexendo no telefone. Então, assim, existe a função de desligar. Então, desliga o telefone, tá? Ele precisa ter um descanso também, ok? Outra dica que eu passo pra você também, tá? Tem gente que tem a mania de ir lá em configurações e aumentar o tempo limite de tela do telefone. Até aí tudo bem. Mas a pessoa coloca lá pra tela nunca desligar, tá? E quando o seu telefone não tem essa função, mas tem a quantidade de certo tempo limite, a pessoa vai além. A pessoa vai lá, ativa o modo desenvolvedor do telefone e coloca na função pra ele nunca desligar a tela. Ou seja, o telefone fica com a tela ligada o tempo todo. Depois o telefone começa a ficar lento, travando. Ah, meu telefone tem três meses de uso, meu telefone é novo. Não era pra estar com esse problema, não. Era. Sabe por quê? Porque você tá tendo um mau uso com o seu smartphone. Então, vamos ficar antenados quanto a isso aí. Outra dica aí pra você. Você que tem o costume de ficar conectado com o telefone na tomada e mexer, parou com isso, viu, gente? Parou porque isso aí também causa um desgaste no telefone e pode causar um problema sério aí com vocês, tá? Porque ele tá passando corrente e pode vir acontecer algum problema mais sério. Ainda mais se for em tempos chuvosos, né? Tiver caindo chuva, com raios, né? Trovões. Então, não é ideal você mexer, tá bom? Ok? Outra dica aí que eu passo pra vocês. Você que tem a mania de encher o seu telefone de aplicativos, não faça isso, tá? Coloque aplicativo somente que você vá utilizar. Se você não vai utilizar determinado aplicativo, não coloque. Assim você não enche o espaço interno do seu telefone e o seu telefone não fica em segundo plano buscando aplicativos aí pra tá rodando. Ou seja, tem alguns aplicativos que rodam em segundo plano, então precisa da memória RAM do telefone. Quanto mais aplicativos inúteis você tiver no seu telefone, mais pesado ele vai ficar e mais lento ele vai ficar. Então, tire todos os aplicativos aí que você não utiliza, ok? Outra dica aí que eu acho muito importante é não deixar a lanterna do smartphone ligada o tempo todo. Tem algumas pessoas que têm mania de deixar a lanterna do telefone ligada o tempo todo, ainda mais quando acaba a luz na residência. A pessoa coloca a lanterna e fala que agora eu tenho luz. Não! Então, não faça isso. A luz, a lanterna aqui do smartphone, ela foi criada pra você usar em curtos períodos, só quando é realmente necessário. Ou seja, caiu a chave do carro ali, você não tá enxergando, liga a lanterna, procura e acha e desliga. É em curtos períodos. Agora, se você deixar ligado por um bom tempo, pode vir a danificar a placa do seu smartphone porque ela vai superaquecer e o LED fica conectado na placa. Então, fica a dica aí pra você. E outra coisa, pode vir causar um mau funcionamento aí também, tá? Ou seja, vai aquecer a placa, a placa causando problemas, seu telefone pode vir apresentar lentidão também. Então, assim, gente, existem diversos problemas, tá? Que pode ocorrer aí com o problema aí do telefone ficar lento. Então, assim, o ideal mesmo é você ter um cuidado maior com o seu telefone, tá? Fazendo com que ele venha durar mais tempo possível aí, que você não precisa estar gastando dinheiro aí com outro smartphone, tá bom? Outra coisa também que não menos muito importante, mas também vale a pena destacar aqui, é se o seu telefone está oxidado, tá? Seja a sua tela que esteja oxidada ou a placa ou os demais. Se tiver oxidada a tela, pode ser que cause uma lentidão na tela do seu smartphone. Causando essa lentidão, seu telefone vai ficar mais lento mesmo, tá? Então, assim, ou seja, se tiver oxidada a placa, tá bom? Bom, gente, eu vou ficando por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo.